O drive-thru montado no Detran voltou a funcionar nessa segunda-feira. O movimento era pequeno pela manhã. Em poucos minutos, quem chegava era vacinado contra a gripe. Só no último fim de semana, o Estado recebeu do Ministério da Saúde quase 380 mil doses, ainda destinadas a idosos e profissionais da saúde. O Ministério da Saúde tem distribuído essas doses semanalmente. Então, à medida que ele distribui para os estados, assim por sua vez a gente distribui aos municípios. Então, à medida que ele já entrega para o estado, a gente vai fazer esse repasse. Então, essa semana a gente continua com a vacinação e a partir do momento que a gente não tiver essas doses mais disponíveis, a gente vai aguardar a nova remessa do Ministério da Saúde. E aqui no drive-thru do Detran, além da vacinação, uma outra campanha conta com a solidariedade do povo. É que quem vier se proteger vai poder também doar alimentos, que serão destinados a OVG e entregues a famílias carentes. Outros dois drive-thrus também estão atendendo nessa segunda-feira. No shopping Passeio das Águas, o movimento foi bem menor que em relação a outros dias da campanha. Aqui também foi montado um ponto de arrecadação de alimentos, que serão entregues pela Secretaria de Assistência Social para quem precisa. Já no shopping Flamboiã, a procura foi maior. A fila de carros estava na rua. Ainda assim, o tempo de espera era pequeno. Em Aparecida de Goiânia, as pessoas também estão sendo atendidas sem sair dos carros. No Buriti Shopping, Garavelo Center e Aparecida Shopping. No estádio da Serrinha, no setor Bela Vista, em Goiânia, onde a vacina é feita em fila normal, pouquíssima gente. Muitas pessoas nem precisaram enfrentar fila. A campanha de vacinação contra a gripe começou no dia 23 de março e vai até o dia 22 de maio. Aqui em Goiânia, as doses que chegaram foram distribuídas mais uma vez para cerca de 70 postos de saúde e outros locais de atendimentos, como escolas, igrejas e também os drive-thrus. Em todo o estado, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas devem ser imunizadas até o final da campanha. Como muita gente ainda precisa se vacinar, vale seguir algumas recomendações. A orientação do Ministério da Saúde é a utilização da máscara, né? Então, que as pessoas que venham aos drive-thrus para se vacinar, que elas estejam com a máscara. Os nossos profissionais também estão paramentados, estão utilizando os EPI necessários. E vai ser feita a triagem de forma adequada, né? Utilizando todas as recomendações em relação ao documento, né? De não tocar no documento, de fazer as orientações que são necessárias. Se possível, não lotar o carro também? Vem com menos gente? Sim, exatamente. À medida que você vai vacinar, como a gente vai ficar o dia todo, as pessoas podem vir tranquilamente procurar o serviço.